Segura, Pião Tem até o botão de start, hein, né? É, mas tem que ter sentado em cima Toma em cima? Tem que subir em cima Ah, é? Aí vai, segura, pião. Tem que sair daí de cima, tem que sair daí de cima, tem o sensor na. Não tem? Aperta. Aperta.